Eu vou ficar do lado que eu ganhei, porque eu sei que vai ganhar outra vez É o homem que tá do lado do povo, por isso eu digo que vamos ganhar de novo Eu vou ficar do lado que eu ganhei, porque eu sei que vai ganhar outra vez É o homem que tá do lado do povo, por isso eu digo que vamos ganhar de novo Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá E cada dia nosso grupo cresce mais Com o homem a coisa já melhorou O homem é bom, o homem tem valor Por isso eu digo que o povo já aprovou E cada dia nosso grupo cresce mais Com o homem a coisa já melhorou O homem é bom, o homem tem valor Por isso eu digo que o povo já aprovou Do outro lado não conheço o candidato É um troca-troca, eita, que bala de gato O que passou a gente não volta atrás Venha conosco, pode vir, cabe mais Do outro lado não conheço o candidato É um troca-troca, eita, que bala de gato O que passou a gente não volta atrás Venha conosco, pode vir, cabe mais Menino, quando o homem ganhou Já ficou bom, e ganhando outra vez Aí já tá passando de bom É vilão de corró Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez É o homem que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez É o homem que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá Eita! 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 E cada dia nosso grupo cresce mais Com o homem a coisa já melhorou O homem é bom, o homem tem valor Por isso eu digo que o povão já aprovou E cada dia nosso grupo cresce mais Com o homem a coisa já melhorou Com o homem a coisa já melhorou O homem é bom, o homem tem valor Por isso eu digo que o povão já aprovou Do outro lado não conheço o candidato É o troca-troca, eita que bala de gato O que passou a gente não volta atrás Venha conosco, pode vir, cabe mais É o homem ou não é? É o homem ou não é? É o homem ou não é? É o vilão duplo, fait, cacara Vão perder, vão perder, vão perder